Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a Spinning Blades, um jogo maneirão de celular que o teu objetivo é destruir teus inimigos com as tuas espadas giratórias. Seguinte desse joguinho maneirão, também podemos escolher várias skins para o nosso personagem. Podemos mudar aqui as cores, podemos também escolher vários outros personagens, como essa bruxa maneirão, esse urso, esse jacaré maneirão, só que mano, essas skins aqui são raras e bem difíceis de conseguir. Primeiramente eu só tenho essas daqui, vou colocar a cor vermelha, vou selecionar, aqui também tem como escolher nossas espadas, mano, pode ser até uma cenoura, uma botosserra, um osso, caraca, tem muita coisa, só que a gente precisa ir conquistando as estrelas. Beleza, ó, selecionei a bolota vermelha, bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá! Seguinte, ó, segurando na tela, a gente começa a girar. Soltando da tela, a gente cria uma barreira de defesa. Que isso, cara? Foi eliminado? De novo, que que é isso, cara? Eu fui... Nossa! Mano, o jogo é difícil, eu achando que era fácil. Galera, mano, o jogo é difícil, hein? Ó, quanto mais espadas eu tenho, mais forte eu fico e maior a minha defesa. Pra cima desse cara aqui, mano, que ele tá mais fraco que eu, hein? Calma, deixa eu pegar todas essas espadas aqui. Tô com 12 espadas. Que aí? Ó, quando eu solto da tela, o meu carinha fica... Fica parado e ele aumenta muito a defesa, velho. É muito difícil quebrar... Ai! Ih! Difícil, velho, acabou mais espada. Nossa, cara, tá todo mundo bom, menos eu. Que que é isso? Boi! Mano, caraca, calma aí. Ó, consegui duas estrelas, hein? Consegui um baú e consegui uma galinha. E essa galinha? Cadê a galinha? Agora eu sou uma galinha, velho. Caraca, mano. Bora jogar. Vamos aumentar aqui o nosso magnetismo e bora lá. Agora eu sou uma galinha, hein? Cara, vamos juntar um monte de espada. Depois a gente sai batalhando, cara. Com que que vale você ir correndo sem espadas pra eliminar os teus inimigos? Eita! Ah! Consegui eliminar um. Boa demais. Caraca, mano. Tô com 35 espadas. Olha só, um baú. Outro baú. Eu acho que vou liberando skins, velho. 50. Caraca, do gigantesco. Tô em primeiro lugar. Tô em primeiro lugar. Cadê os inimigos, velho? Ah! Boa demais. Ai, Beto Roel tá diminuindo o mapa. Caraca, vamos conseguir 100 espadas. Caraca. Pega o baú. Boa. Venci. Venci a partida. Ganhei um baú maneirão. E vamos ver se eu ganhei skins maneironas. Olha só, velho. Ganhei um panda, uma arma, um tridente, uma bola e uma girafa. E eu vou jogar com a girafa. Deixa eu ver o panda. Não, a girafa é mais massa. E vou trocar aqui a minha arma para o tridente maneirão. Que massa, velho. E vou aumentar a minha invencibilidade. Foi lá. Quero ver alguém ganhar de mim agora, velho. Essa girafa... Pela girafa não durou um segundo. Ó, vamos fazer igual a da outra partida. Vamos pegar o máximo de espadas possíveis. Pegar pelo menos umas 35 espadas. Depois a gente sai para tentar eliminar os inimigos. Olha aqui, cara. 21. Não. Pega, pega, pega tudo. E vai para cima dele agora. Para cima dele. E ele me amou demais. Caraca, velho. Ó, estou em primeiro lugar já. Então vamos sair e tentar. Nossa, mas eu estou em primeiro lugar e o cara está bem maior que eu. Como assim? E não. Para evoluir também. Pega o baú. Ah, eu acho que é nos baús que a gente consegue ficar gigantão. É, consegue ficar mais rápido. E esse baú gigantesco. Boa. E consegui bônus de alguma coisa. Pega mais esse baú aqui. Ficou demais. Pega esse baú menorzinho. Ah, eliminei. Nossa, estou gigantesco, velho. Cara, antes de eliminar esse último lugar aqui. Pera aqui, cara. Vamos tentar pegar o máximo de espadas possíveis. Vamos fazer uma batalha bem épica aqui, cara. Deixa ele crescer bastante também. Nossa. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Falta 16 segundos. Agora é a hora de... Nossa, quase morri. Caraca, velho. Consegui vencer, mas foi por muito pouco. Boa demais. Venci. E consegui, ó. Duas estrelas de prata, hein. Cada vez mais eu estou liberando skins. Nossa, eu liberei essa super espada e a vaca. O que eu vou jogar com a vaca, que é bem maneirona. Vamos com a vaca. Ah, mas é a espada branca, cara. Mas vamos jogar com a vaca. Vamos com essa espada aqui, velho. Nossa, que massa. Deixa muito like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Spearing Blades é um jogo de celular disponível para iOS, que é o iPhone, e para Android. Foi. Vamos lá. Vamos começando pegando as espadinhas. Opa. Aqui, vai para cima. Nossa, coisa que eu morri. Não, 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 não morre, não morre, cara. Mano, não adianta você ir para cima dos teus inimigos sem espada, cara. Não adianta. Olha a minha vaca. Ai. Caraca. Nossa, um esqueleto, velho. O cara é muito forte. Só que ele vai ser eliminado por mim. Nossa, coisa que eu morri. Caraca, velho. Pega, pega, pega aqui o baú. Nossa, fiquei super rápido. Vou aproveitar para pegar um monte de espada. Boa. Caraca, o que é isso? Nossa. Pega o baú. Cuidado. Foi. Eliminei, boa. Caraca, já estou com quase 100. Ah, cara, é tão massa quando pega velocidade. Magnetismo. Vou pegar mais aqui. Elimina. Consegui mais magnetismo. Pega esse. Ganhei invencibilidade. Agora com invencibilidade eu destruo e venço. Boa demais. Vamos ver o que eu vou conseguir. Caraca, ganhei a raposa e a bola. Deixa eu ver como que é essa bola colorida. Não, não quero a bola. Eu quero jogar com a raposa, velho. É igual a dos bichinhos maneirão. E a espada... Não, essa espada aqui ainda é a melhor que eu tenho. E vamos aumentar a velocidade e bora jogar mais uma partida. Foi lá. Nossa, velho. Opa. Cuidado, meu amiguinho. Vai morrer. O comecinho é de boa. A gente tem que sair pegando as espadas. Depois que começa a liberar os baús, que o negócio fica louco. Dá licença, cara. Vai fazer eu morrer e você também? Nossa. Meu Deus. Quase que eu morri. Não, cara. Sai daqui. Caraca, velho. O cara estava muito mais forte. Ele tem um porco. Não, vamos jogar de novo. Pega já o baú antes que o cara chegue. Rápido. Boa, consegui bônus. Caraca, velho. A galera está conseguindo um monte de coisa e eu estou paradão aqui. Nossa. Caraca, esse cara está gigantesco. Ali em cima. O que são essas coisas aqui? Escudo. Não, não, não. Não é meu, cara. Consegui bônus. Caraca, velho. Vai ser disputado. Estou em segundo lugar, hein? Vamos lá, minha raposona. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta embaixo nos comentários. Raposona rapidona. Raposona rapidona. Igual está escrito aqui, velho, porque eu estou muito rápido. Olha isso. Raposona rapidona. Estou invencível? Acho que eu não estou invencível, né? Mano. Vamos para cima. Nossa, quase que eu morri. Caraca, não adianta ir para cima assim, velho. Elimina. Vamos pegando tudo. Vamos morrer, meu amigo. Vou morrer, meu amigo. Caraca, velho. O cara está forte, hein? Caraca, eu queria muito a invencibilidade, velho. Invencibilidade. Boa demais, velho. É pegar a invencibilidade e vencer a partida. E cheguei no Prata 3. Boa demais. Olha só, velho. Ganhei um avião. Que massa, velho. Deixa eu ver como que é jogar com o avião. Que massa. E tem o tigre também. Massa demais. Vamos colocar o avião. Galera, seguinte. Então, cheguei no Prata 3. Quase cheguei no ouro. Mas vou deixar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Comente a nossa palavra secreta. Me siga no Instagram. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!